vocês não sabem ter essa caixa calma que eu já vou mostrar vou tirar tudo e mostrar todo enxovaldo B pra vocês bora oi oi meus amores tudo bem com vocês meu povo lindo gente hoje eu vim mostrar o enxovaldo B do Bernardo é vim mostrar algumas roupas né dele que a gente resolveu fazer até um enxoval porque vou Babi você vai usar roupas do Henrique do Guigui vou gente só que assim o Henrique e o Guigui eles nasceram no inverno e o B vai nascer no verão então assim tem coisas que não vão bater uma com a outra então decidi fazer um enxovalzinho assim né renovar um pouco o estoque de roupa dele mas vou usar obviamente a roupa dos meninos também e é isso gente é deixa te falar uma coisa antes todas essas roupas são lá dos Estados Unidos tá gente então a Josipersonal Shopper vou deixar o Instagram dela aqui ela que traz os Estados Unidos então ela faz toda essa parte de importação de trazer as coisas é você entra em contato com ela vou deixar o Instagram dela e aí você vê como que funciona o serviço dela ela te apresenta e ela não só traz roupas tá ela traz tipo tudo perfume maquiagem celular relógio bolsa enfim tudo que você possa imaginar ela faz uma toda uma consultoria também e aí ela fez essa consultoria para mim e a gente decidiu escolher algumas peças ali ela me mandou na caixa chegou super rápido no Brasil e gente por mais que o dólar tá caro ainda tem peças coisas que compensam muito comprar lá fora tá então bora lá começar mostrar bom então vou começar com a pomada desitim essa desitim roxa aqui ó peguei três um potão e as os creminhos porque ela é maravilhosa para essa dor eu só usei isso nas crianças ela resolvi a gente de um dia para o outro então isso aqui ó mara isso aqui no Brasil é bem bem caro entendeu então pomadinha desitim já vou mostrar o meu sapatinho a gente que não aguento esse aqui ó a gente a gente fez tudo junto tá gente é as compras ela foi mostrando pela câmera enfim você vai escolhendo o que você quer e ela também te faz uma consultoria então ai Babi seu filho vai nascer no verão então a gente tem que ter roupa de bórezinho de três meses no de verão enfim essas coisas e olha que coisinha mais fofa esse tênizinho que custava 38 dólares na carters a gente pagou sete dólares olha que coisa mais fofa para o bê depois que ele começar a usar sou apaixonada por sapatinhos assim achei tão lindo tem coisas que não encontra aqui no Brasil gente não adianta aí eu obviamente peguei não aguento né gente peguei para o Henrique esse aqui também pedir mas que tinha muito fofinho e faz de colocar sabe colocar no pé também não tem preço esse aqui e esse aqui para o Guigui mais arrumadinho também eu não sei se é para o Guigui ou para o Henrique eu preciso experimentar gente para ver qual que em qual serve que era tanta coisa que eu já nem olha que coisa mais linda esse sapato da cara também vamos para as roupinhas eu vou mostrar e eu vou falar dos tamanhos tá bom aleatoriamente aqui é esse aqui tamanho 9 meses de bananinha olha que coisa mais linda esse aqui é conjunto com alguma deixa eu deixar aqui depois eu acho vamos lá então eu vou escolhendo aqui eu falando aleatoriamente tá 24 meses achei a coisa mais fofa 6 dólares aqui na minha etiqueta olha isso gente que coisa linda da carters todo de verãozinho assim ó e com dois anos né com é com dois anos ele vai tá vai estar no verão também imagina ele usando isso e assim peguei a o que vale compensa você comprar aí durante o ano né gente não comprei só você comprar um pouco você comprar bastante aqui que a a gente tem a gente não aguenta de dois meses também bermudinha dois meses não desculpa dois anos 24 meses a bermudinhas para ele usar olha aqui no jacarezinho que coisa mais fofa e aqui temos uma calça mas aqui é de newborn ai meu Deus ele vai usar logo agora vocês já vão ver quando ele nascer olha isso vocês acham que eu aguento olha o estilo toda de boyfriend coisa mais fofa a gente tem um pijama tem um pijama que ele vem um conjunto também com essa calça aqui ó de dinossauro na verdade os conjuntos são tão lindos e aí tá precisando de pijama os conjuntos são tão lindos lá que dá pra usar tipo normal sem ser pijama mas como ele tá precisando de pijama a gente vai botar pra pijama volta pra sair também tá tudo certo calça de momenton mara ela vem com uma outra blusa essa daí eu preciso achar quando eu achar eu mostro pra vocês ai gente esse aqui eu não resisti mostrei até nos stores também ah não esse aqui do henrique do henrique de dinossauro que tem um do bebê também tem um parecido assim olha que gracinha de dinossauro também junto com junto com aquele lá de pijama esse aqui nossa gente na pijama não dá super pra usar assim de buena sabe calça da tommy obviamente gente tommy reif é uma marca mais cara tá que você paga marca geralmente eles não tem tipo promoções de três dólares tal mas eu achei ela maravilhosa e 18 meses aqui foi 40 dólares mas ela é linda estilosa achei ela muito 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 linda e vamos lá aqui bórezinhos não conjuntinhos de 18 meses blusinha de dinossauro a calça ela é de esqueci o nome dessa malha gente tipo veludinho assim ó e quando eu achar preço eu prometo falar pra vocês mas aqui ó tem vamos ver se tem não tem aqui ó mas às vezes não tem etiqueta tem 5 e 49 dólares conjuntinho o meu isso aqui eu usei tanto e eu uso nas crianças macacãozinho para dormir tão fresquinho esse é de 18 meses gente olha que lindo e o preço vamos ver se tem não tem não tem aqui olha que lindo ele é tão fresquinho tão gostoso dá pra vocês usar tanto no verão quanto no inverno porque às vezes verão você liga o arzinho tipo no 23 graus tal e usa o macacãozinho olha esse que fofura meu deus do céu esse aqui tamanho seis meses tá quatro e cinquenta dólares fofura muita fofura os bórezinhos os kits de bórez gente compensam muito ó oito dólares na etiqueta é tamanho newborn vem cinco tá que vocês vão ver já ele bem bebezinho usando esses bórezinhos coisa mais linda meu deus do céu olha que coisa mais fofa meu deus e tem esses aqui também você acha gente tipo oito dólares e a qualidade da carters é maravilhosa eu sou apaixonada pelas roupas deles ah esse aqui é do Henrique também tá só pra mostrar pra vocês blusinha de melha comprida da carters também de seis a nove meses esse macacãozinho também ele é mais quentinho então a gente fez as contas seis meses já vai estar mais frio então ele já vai conseguir usar e ao contrário gente com seis meses do Gui e do Henrique estava calor então as roupas não vão bater muita coisa entendeu por isso que eu falo que tem que prestar atenção nessa coisa do mês ó três e seis meses também essa aqui depende muito que às três ó gente olha o pé do macaco não aguento não não aguento às vezes três meses ó a gente já deve ver março abril já começa a cair a temperatura e tal entendeu ele consegue usar é de três a seis né ele consegue usar é esse aqui é tão lindo tão lindo e seis dólares olha que coisa mais linda todo quentinho por dentro verdinho esse aqui é tamanho três meses ó que coisa mais linda gente ah esse aqui ó custou três dólares e é tamanho três meses ó pra usar também ele tem o o negocinho de dinossauro achei tão fofinho de dinossauro não de jacaré né porque é todo de jacaré e eu amo as coisas da cartas porque a a etiqueta é carimbada então tipo se você arranca a etiqueta depois você vai você vai conseguir ver ah esse aqui é três meses esse aqui é tanto esse aqui é tanto sabe tudo isso eu vou lavar viu gente antes ó e coisimentinha esse aqui é de newborn né dessa pode ser é de nove meses até escrito nove meses gente mas eu acho que ele usa aqui é conjunto né mas eu acho que ele usa antes hein e vem com a calça também esse aqui foi no Walmart oito dólares aí temos esse aqui também bodyzinha de manga comprida de nove meses branquinho e esse aqui é uma camisetinha que vem com uma calça também esse conjunto aqui quer ver que eu vou mostrar aqui que vem com essa calça aqui de ovelhinha achei coisa mais fofa gente você pode usar tanta blusinha quanto com a calça quanto o bodyzinho de manga comprida que já é mais frio com a calça também tudo de ovelhinha três quatro dólares tá esses três três peças aqui little guy ó Jesus ó oito nove dólares o kit de cinco bodies pra três meses então aqui um dois e o que usa isso gente o que usa body o que eles sujam aí tem o verdezinho e o azul também coisa mais linda e aqui também tem mais body esse aqui é de seis meses ó aí você vai falar mas babi seis meses vai tá frio pro B né não vai tá calor pois é gente eu peguei porque às vezes é bom é colocar por baixo sabe de alguma algum casaco alguma coisa mais quentinha então colocar por baixo os bodyzinhos e eu não sei também o tamanho que ele vai ser tem tudo isso tem crianças que pedem roupa muito fácil ou que usam então eu peguei esses bodyzinhos aqui ó pra ficar tipo quentinho pra eles conseguirem pra ele conseguir usar assim sabe às vezes não tá tão frio a gente não sabe o tempo de louco hoje então ó e aí a gente peguei só pra deixar tipo pra por baixo às vezes sabe pra deixar mais quentinha tá eu achei tão maravilhosa essa blusa gente dezoito meses da Tome olha que coisa mais linda quarenta dólares também é linda 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 aqui temos vinte e quatro meses blusinhas de jacaré custou seis dólares aqui na etiqueta dezoito meses boyzinho ai meu deus de mal com pinta já já vai tá grande esse tamanho meu deus olha olha que grande eu acho coisa mais fofa gente criancinha assim com body olha aqui já dá pra sentir o cheirinho não dá de bebezinho olha que lindo muita coisa linda aqui tem de vinte e quatro meses ó boyzinho também vocês imaginam gente ele andando com as perninhas de fora usando body eu não aguento e é tão difícil achar body pra dois anos nossa é muito difícil e esses dois body vem com a calça também ó tá vendo olha que coisa mais linda aqui temos um macacãozinho ó meu deus eu não vou aguentar gente não vou aguentar olha que coisa linda um macacão três a seis meses esse aqui ó e tem outro aqui também com outra estampa do Mickey esse aqui é da Ross né é da Ross sete dólares mas eu achei tão lindo tão lindo do Mickey e aí tem aqui ó o pezinho do Mickey também achei ele muito fofo vinte e quatro meses esse aqui é macacão já grandão ó com pezinho as crianças usaram gente demais 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 esses macacões aqui tem de doze meses esse é tipo um romper que fala né que é um macacãozinho assim pro verão cinco dólares esse macacãozinho ó lindo eu amo também usar isso acho que fica tão bonitinho aqui ó o kit de body pra nove meses sete oito dólares também da Carters eles adoram esses kitzinhos de body deles tá vendo ó e suja bastante gente então é bom ter aqui dezoito meses bórezinho e venho com a calça também a jaquetinha esse aqui da Carters também onze dólares que linda qual o tamanho vocês vão me perguntar dezoito meses ó lindian é vinte e quatro meses bórezinho também esse aqui gente vem um de manga curta que é o da frente e o de manga comprida de trás tá vendo aí vem com a calça que vem uma uma coisa na bunda um carrinho na bunda eu dei mais bórezinho esse aqui de vinte e quatro meses Carters também tudo promo gente tudo as promoções ó tem o preto o cinza o listrado o branquinho de futebol e esse aqui que achei coisa mais linda também futebol americano sabe olha esse conjunto que coisa linda cinco dólares o conjunto todo tá só pra vocês terem uma noção da Carters esse aqui nove meses ó lindo demais desculpa os berros tá gente do Ligui dezoito eles estão brincando dezoito meses é macacãozinho também deixa eu ver se tem peixe se não tem aqui ó olha que coisa mais fofa de três meses é um eu nunca vi isso gente é um bórez tá vendo é um bórezinho com uma toquinha olha que coisa fofa não umas coisas tão diferentes na Carters que eu fico doida e aí vem com a calça também olha que fofura aqui é bórezinho de manga curta dezoito meses tem do Jacarezinho e tem a calça também que tem esse detalhezinho na ponta olha isso que coisa fofa seis dólares tá esse conjunto esse aqui que é sensacional de banana é um romper também ó de bananinha mais arrumadinho seis dólares também tamanho doze meses então ele vai usar quando ele tiver um aninho ah esse conjunto de flamingo gente de um ano também foi seis dólares é é absurdo né seis dólares tá aqui que vem com a camisa já e a bermuda ai jesus não dá não aguente essa sopa de criança jesus aqui a gente tem macacãozinho de nove meses outro macacãozinho esse aqui é de dois anos queria que usassem sempre calça pretinha eu não sei lidar com esse tamanho não gente tamanho de três meses é muito tio tio juquinho muito pequenininho tá acabando tá quase acabando aqui também mais calça de três meses olha isso olha essa gente que coisa linda agora olha o preço dois dólares um e noventa e nove tá pra vocês terem uma noção um e noventa e nove dólares ah esse aqui é conjuntinho também coisa mais linda da baleinha dezoito meses ó vem o capuzinho e aí aqui vem o bode e a calça esse também de vinte e quatro meses é um romper também ó lindo eu adoro essas peças toalha do tubarão da Carter achei tão fofo gente que mais bode bode três a seis meses esse aqui ó esse aqui é um macacão custou oito dólares de seis meses lindo 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 três meses romperzinho o tamanho gente do romperzinho de três meses de baleinha três dólares esse aqui aí tem esses aqui também ó tudo o mesmo preço três dólares tá vendo tudo três dólares e esse conjunto de baleinha também de três meses que é o bodezinho ó e aí você veste ó olha o tamanho da bermudinha pra vestir não gente vocês não tem noção como que fica bonitinho olha isso que coisa mais linda meu deus aí eu amo amo romper de camisa quatro dólares esse romperzinho olha que coisa mais linda você coloca uma sandalinha gente tá perfeito confortável lindo chiquezinho amo mais bodezinho aqui esse aqui é de três a seis meses manguinha comprida nove meses custou três dólares romperzinho também e o tecido gente maravilhoso aqui é o conjuntinho de bode de doze meses ó vem um de manga curta e manga comprida de dino a lateralzinha dele e tem esse aqui também agora tem as calças de dezoito meses cinza molinha preta molinha ah do rei leão olha que coisa mais fofa esse pijaminha dólares no Walmart tá gente é nove meses olha que fofo e vem a calça também aqui de três a seis meses esse macacãozinho coisa linda todo de inverninho sabe por causa da do tecido é doze meses calça que provavelmente ela tá com algum bode é alguma algum bode algum conjuntinho gente mas tá por aí esse aqui conjuntinho de doze meses ó foi seis dólares a camisa junto com a bermudinha e super confortável esse aqui meio que meio que meia tadinhos olha que lindo esse aqui esse aqui é um macacãozinho de seis a nove meses também todo quentinho pra dormir maravilhoso gente olha o prazinho que coisa fofa ah esse aqui é lindo esse casaquinho esse aqui é de dezoito meses da Tommy ó lindo newborn newborn olha o tamanho gente você acha que pode caber nesse negócio aqui e vem com a com a com a caixa ainda olha o tamanho pra fazer conjunto que coisa fofa coisa fofa demais mais macacãozinho de nove meses de frio bastante pijaminha aqui gente pijaminha suja tanto ai esse aqui três meses acho que aquela calça talvez era desse conjunto aqui de borinho de mara comprida olha que fofo ai deixa eu mostrar essa toquinha que gracinha meu Deus papo e beijinho olha que fofinho mas é que ele vai usar pouca toca né gente por conta da do tempo esse aqui é do Henrique né esse aqui é do Henrique mais esse aqui é romper romper de vinte e quatro meses do dinossauro temos kit boy de três meses todos de manguinha comprida ó quatro kit boys aqui várias coisinhas esse aqui foi três dólares tá ai que linda meu Deus a romper da tome também de dezoito meses esse não esse não é romper não gente isso é um body mesmo é um body ah essa aqui é a calça do Henrique também que eu do pijaminha que eu acabei de mostrar pra vocês sabe mais calça essa aqui custou dois dólares e tamanho seis meses ó olha que lindo esse conjunto essas coisas é tudo cárter gente esse aqui custou seis dólares olha essa camisa com a bermudinha também linda 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 e por não não por último não calma que tem mais algumas peças esse kit de body da Gap acho que aqui não fala a idade três a seis meses ó foi sete dólares tá ó e azulzinho e por último um macacãozinho esse foi oito dólares de cabel de ovelhinha de nove meses tá ai gente foi isso mostrei todas as roupas do B todas 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 agora qual o próximo passo é vocês já deixarem um like nesse vídeo se inscreverem no meu canal tá ativarem os sininhos de notificação é pra poder ficar aí de olho em tudo que vai vir do B agora pela frente nascimento enfim eu quero tentar postar muita coisa legal pra poder compartilhar com vocês agora com três filhos mãe de três né e gente vou deixar o instagram da jose pra vocês também entrarem em contato com ela agora eu vou vou esperar o quarto montar pra lavar tudo pra guardar nos armários porque se eu lavar agora não vai ter onde guardar entendeu então eu prefiro esperar os armários estarem prontos e aí tem todo um processo porque primeiro precisa colocar papel de parede depois precisa fazer um negócio que eu quero fazer na parede depois montar o armário e minha filha tem tensão ainda e é isso espero que vocês tenham gostado deixem o seu like se inscrevam no canal e até o próximo vídeo beijo tchau